Olá pessoal, vamos seguir Vamos pegar agora então esse nosso rackzinho aqui Puxar ele pra cá Vamos lá, topo F3 Aqui Certo Um pouco ainda menor, né? Vamos alinhar aqui embaixo primeiro E aqui em cima Vamos diminuir Aqui É, aqui não tem jeito, aqui não fechou, né? Vou ter que mover esse aqui um pouco mais pra cima E esse aqui também E pronto Vou converter pra gente ter o pole e mover o ponto, né? Ó, chegamos perto Então pode ver que alguns objetos a gente vai criar, né, pessoal? E nós não vamos nem precisar Nem precisar converter pra gente ter o pole, né? Claro que depois que a gente converte faz a alteração necessária, né? Que nem aqui, ó Ele saiu fora Então vocês menos você Volta Aqui Vem você Aqui Eu deleto E você Eu vou achar o parâmetro novamente Aqui Certo Beleza Coloquei ali Posso renderizar, ó Tá tranquilo Posso puxar ele pra cá com o shift Ok Tá ali, tá? Então a nossa estante já Entra na casinha Já tem a estantezinha aí Bonitinha Tá? Vamos pensar aí, pessoal A gente poderia fazer aqui Umas gavetinhas, né? Umas portinhas Seria bem interessante Tá? A gente pode pegar Aproveitando Ele mesmo, né? Jogar pra frente Ok Tamanho reduzido Aqui também É que nem se fala, né? Ali Perspectivas E de zoom Pode perceber que nem tem ali na imagem aparecendo, né? Pra fazer algo legal Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Ali Ok E vamos regular Aqui Aí Ficou um tanto, né? Gravando Beleza Aqui Aqui, ó Vou fazer um olhômetro aí Aqui Tá? Beleza E a largura do bicho Tem que ser maior Aí, ó Fechou E agora Eu pego Então Vou apertar Opa E essa tábua aqui O que que é isso? Ah, tá Deixa eu deletar ela Ah, o Gustavinho Ah, lá no fundo Tem mais uma madeira Todo fundo Está melhor Então Essa aqui Vou jogar mais pra trás Ok Vai ter 2,5 Aí Porém Vai descer Até o chão E aqui em cima A gente vai aumentar A altura dele Até atingir ali em cima O topo Beleza Fechou, ó Agora Agora aperto Vou salvar aqui Aperto M de material Vou pegar ali Vou clicar Nesse slot Tá? E vou aplicar Eu posso vir ali E aplicar o Multi subobjet Tá? É a mesma coisa Que esse aqui Porém Esse vai ser só Pra sala Aqui está Aqui está as referências Aqui está O ambiente E a casa Aqui vai estar A sala Aqui vai estar O quarto Aqui vai estar O banheiro E assim em diante Tá certo? Pra ficar um negócio Organizado aí Então aqui Então aqui eu vou escrever Estante Vou Vou pegar Vou colocar Uma cor Branca Branca Tá certo? Tá certo? E vou marcar O que eu quero De branco Então eu quero Esse 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 E esse aqui Né guerreiro? O resto Vai ser tudo Preto Tá bom? Então Esses Aqui Tá? Eu vou colocar Uma cor Aplica Aplica Tava assim Né? Aplica E daí Vamos colocar A cor 1 Já tá Né? Que é o padrão Deixa eu pegar Esse aqui Esse 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 aqui Vai ser a cor 1 também Né? Esse 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 E ali Atrás Esses caras Vão ser Preto Tá? Então Vai ser Aqui No 2 Tá? Eu vou Colocar Aqui Estante Underline Branco Tá? Aqui eu vou Colocar Ou melhor Vou colocar Assim Branco Aqui Preto E aqui Ahn Vermelho Tá? Aqui então Vamos pegar Uma cor Ele tá informando Um 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 Slot Que ele não Tem Né? Vamos adicionar Aqui Ah tá ali ó Vamos fazer Vamos fazer assim Vamos deletar Esses Vamos adicionar De novo Só que aqui ele tá pegando Como 44 Estão vendo? Vamos vir ali no 44 Vamos colocar aqui Preto Vamos voltar Escrever Preto Se Eu Vamos testar Né? Se eu vir aqui Colocar Material E colocar ali Dois Tem que aplicar Ó Preto Inclusive Nesse ali Vamos dar um render Tá ali E O vermelho Aqui Depois a gente vê Uma outra cor Mais certinho Vermelho Óbvio Né? Esse E Esse Material Material 3 Né? Material 1 Aqui no material 1 1 Agora sim Ó Não tava pegando Mas agora ele foi É só organizar certinho Os ideias Né? E esses Dois Aqui O 3 É vermelho Né? Guerreiro Vamos remover Vamos pegar ele E ele Aplica Material 3 Por que que não quer pegar o 3? Eu não sei Mas era pra pegar Vamos ver aí O VWMap Não foi Também Não Ele foi O 2 Ele foi E o 3 Ele não foi M Deixa eu fazer assim Delete Delete Aqui Branco Aqui Preto E aqui Vermelho Vermelho Uhum E dá 1 E dá 2 E dá 3 Certo Certo Então Branco Vamos botar branco Preto Vamos botar Preto E o vermelho Vou postar o vermelhinho Todos eles aplicados Né? Vamos vir aqui Vamos dar um render Pra ver Como tá Vamos pegar Esse cara E esse cara Material 3 Caraca Velho Ele não Não quer ir Travou aqui Pelo jeito Programinha Ó Enfim pessoal Já se tornou Muito extenso Né? 17 minutos Já Né?